Estou me sentindo bem, estou me sentindo feliz pela vitória, foi uma luta dura. Eu queria ter tentado mais firme no primeiro round, não consegui encontrar essa distância, então foi uma luta bem dura. E segundo, terceiro round, eu consegui impor meu jogo para sair com essa vitória, então eu estou feliz com a vitória. Na verdade, não, eu custei entrar na luta realmente, ali eu pensei demais no primeiro round. Eu tinha que ter entrado no primeiro round, como eu entrei no segundo e no terceiro, mais agressiva, mas fiquei feliz de ter conseguido fazer isso no segundo, terceiro round. E vou melhorar para fazer sempre três rounds duros e agressivos. Eu consegui encontrar mais a distância, impor mais o meu jogo, ir para cima, e isso deu uma confundida nela, e consegui fazer isso no segundo, no terceiro round, e eu acho que isso fez a grande diferença para a vitória. Coisa que eu demorei, custei a enxergar, a enxergar não, a raciocinar ali no primeiro round. Eu estava com dificuldade da distância, o octógrafo sempre meio deslizante, então eu consegui encontrar isso no segundo e terceiro round. É, no terceiro round eu tinha certeza ali, meu treinador no intervalo, eu disse que eu tinha que dar o meu 110% ali para garantir essa luta, e foi que eu fiz, dei pressão nela, conectei mais os golpes, consegui assustar mais ela, e foi aonde que me garantiu realmente a vitória dessa luta. Na verdade, quando vai para os juízes é sempre uma interrogação, né, eu estava confiante que tinha vencido os dois últimos rounds, mas tudo é possível, né, então eu acredito que não tem, a divisão peso palha é uma categoria, uma das mais duras que tem dentro do UFC, então o top 5 são as meninas mais duras do mundo, então vai sempre ser uma luta difícil, e eu acredito que eu consegui mostrar a minha dominância ali em dois rounds para garantir essa vitória e garantir que eu estou no top 3 e pronta para chegar mais próximo do cinturão. Sim, eu estava confiante, eu queria ter nocauteado, queria ter encontrado mais a luta no início para garantir mais a minha pressão, para conectar melhor meus golpes, para garantir um nocaute ali ou uma finalização, foi uma luta dura, eu sabia, no fundo, todas as meninas ali são duríssimas, top 3, top 5, e agora eu estou com o meu pensamento, ele não mudou, eu ainda penso no cinturão, com certeza, ainda esse ano, vou treinar mais, com certeza, vou melhorar, vou me sentir mais confiante para iniciar o primeiro round já mais agressiva, então eu acredito que ainda tenha essa chance pelo cinturão, vou aguardar a Carla e a Rose, que a princípio é a próxima luta a ser feita, e vou treinar para pegar alguma delas, se isso acontecer, se o UFC quiser, com certeza. Então, eu gostaria de treinar para melhorar e aguardar o cinturão, mas isso, quem sabe, não sou eu, é o UFC, é o UFC que manda em todo game, então eu vou treinar para estar pronta para disputar o cinturão, caso venha, eu vou estar pronta para fazer uma excelente luta, se não for a hora ali do UFC, achar que tiver, dar mais um passo, ou não sei, se demorar demais a luta da Carla e da Rose, pode ser que eu aceite outra luta, mas vai depender do que for, de como for e de que época for, então vou treinar para o cinturão, para vencedor de Carla e Rose. It's time!